Ok pessoal, então vamos agora, a gente já testou aqui em um iPhone e em um Android e vamos testar aqui em mais aparelhos, então vamos fazer o seguinte, veja que eu já estou aqui no meu Mac eu vou abrir então aqui o Developer aqui, certo? Vou testar aqui o site aqui de desenvolvedor, minha conta de desenvolvedor lá da Apple veja pessoal que essa parte aqui tudo eu já ensinei aí nos meus cursos lá de mobile essa parte de criar conta, para você poder ser desenvolvedor e tudo mais então veja que aqui em Devices eu tenho aqui um iPhone que é esse que eu estou usando e nós temos aqui o iPad, tá certo? O iPad então se nós abrirmos aqui, eu vou abrir até o videozinho aqui olha só, só um pouquinho, deixa eu abrir aqui, vocês podem enxergar aqui peraí, peraí, vou ter que voltar aqui para a nossa tela, deixa eu minimizar isso aqui olha só, então aqui, voltando para o Windows aqui, aqui então veja pessoal que aqui eu tenho o meu iPad e tenho aqui os dois iPhones então esse aqui é o meu iPhone, certo? esse aqui é um outro aqui da minha filha, esse aqui então é o iPad veja que tanto o meu iPhone quanto o iPad já estão aqui registrados então agora eu vou mostrar para vocês como fazer, como é que eu faço para registrar então esse, esse outro aqui, deixa eu só minimizar aqui para vocês poderem enxergar aqui aqui ó, como é que a gente vai fazer para registrar esse cara aqui? então eu vou conectar esse cara aqui, certo? eu vou conectar ele aqui Gustavo, conecta aqui para mim, faz favor deixa eu colocar aqui já conectei ele precisa mais e agora eu vou mostrar para vocês então como é que a gente faz para configurar ele aqui no computador, tá certo? então indo lá para o Mac já carregou aqui as fotinhas aqui dela da minha filha então, olha só vindo aqui, nós vamos abrir aqui o Xcode certo? porque nós vamos precisar pegar então o código dele, tá certo? então vamos pesquisar aqui para o nosso Xcode aqui nos aplicativos Xcode clicamos em aplicativos aqui ah, está aqui ele então é o seguinte pessoal, para mim poder por que que eu vou ter que abrir o Xcode? vejo que ele já abriu aqui embaixo está abrindo o Xcode aqui por que? porque nós vamos ter que pegar o código dele certo? então aqui no browser nós vamos ter que criar um outro dispositivo porque para mim poder testar aqui nesse device aqui nesse celular aqui da minha filha eu vou ter que registrar ele aqui vejo que isso aqui tudo eu ensinei lá no curso para celular, tá certo? então nos meus cursos anteriores já foi ensinar tudo em detalhes então eu vou botar aqui então o iPhone da Julia né? da minha filha aqui Julia então a gente vai precisar pegar aqui esse U, D e D certo? então isso aqui a gente vai conseguir pegar através aqui do Xcode então na verdade existem várias formas de você conseguir pegar isso aqui tá certo? eu ensinei elas vou pegar aqui em device aqui existem várias formas de conseguir identificar pegar esse cara aqui tá certo? então olha só então vamos aqui no iPhone certo? eu vejo que estou no Mac vamos para o iPhone e está aqui o identificador dele o código dele tá certo? então vamos com o botão direito aqui vamos copiar esse camarada aqui tá certo? então existem tu pode pegar pelo iTunes quem assistiu as minhas aulas lá vai conseguir verificar isso tá ok? então o que nós vamos fazer? vamos pegar esse código aqui esse identificador dele e vamos colocar ele aqui vamos para o browser e aqui a gente vai colar então esse identificador dele tá certo? veja que isso aqui é um processo bem simples não tem segredo nenhum aqui e está registrado aqui o iPhone aqui da Julia tá certo? está registrado aqui então agora nós temos esses três vamos ver aqui opa será que não será que não finalizei? peraí agora já não lembro mais pessoal agora deu certo na verdade eu esqueci de fazer uma coisa aqui está aqui os devices aqui eu esqueci de mandar registrar então depois que você coloca aqui o nome e tal você vai continuar você continua aqui e no final você manda registrar então tem um botão lá embaixo que faltou eu mandar registrar tá ok pessoal? então é só esse detalhezinho aí ok? então beleza vamos então agora que está registrado agora sim a gente vai poder trabalhar aqui no Xcode com ele tá ok? vamos abrir aqui o nosso Xcode aqui tá? então agora a gente vai estar trabalhando com exatamente esse cara aqui então o que nós vamos fazer aqui no Xcode? opa cadê o Xcode? aqui então o que nós vamos fazer pessoal? vamos voltar aqui para o device aqui veja então que eu não tenho nenhum instalado aqui ó nenhum app instalado e agora então com isso a gente poderá estar trabalhando com ele como que nós vamos fazer isso aqui aqui no Delphi ó aqui no Delphi aqui no Delphi é o seguinte veja que no target aparece aqui ainda o Nerya Lurinetsky certo? mas já está conectado aqui o da Julia certo? ó apareceu aqui um somente iPhone aqui estão vendo? apareceu aqui somente um iPhone por quê? porque lá no Xcode se tu olhar aqui no Xcode vamos voltar para lá para o nosso VNC o que que aparece aqui? aqui simplesmente está aparecendo aqui iPhone está vendo? é só isso que está aparecendo aqui então beleza agora o que que a gente vai fazer? a gente já pode estar testando nesse camarada aqui então vamos rodar ele diretamente nesse iPhone novo tá certo? só para a gente poder registrar mais esse cara aqui no nosso banco de dados ok? veja que deu um erro aqui não foi adiante então vamos ver qual erro que está dando aqui certo? no provision profile para essa configuração aqui então deixa eu ver o que nós temos aqui tá? ah aqui eu tenho que mudar aqui e aqui vejo que ele não detectou ah sim é que como a gente não faz muitas vezes a gente acaba esquecendo as vezes aqui ainda faltou nós criar um provision just kidding aqui ó aqui vejo que nós temos vamos criar aqui mais um provision aqui porque na verdade o que acontece esse esse nosso que nós criamos aqui esse nosso projeto iBeacon aqui tá? o que acontece? vejo que tá ele aqui beleza beleza e aqui o que tem selecionado tá aqui esse cara aqui né ó vejo que vejo que a Julia não tá selecionada aqui ó certo? então como ela não tá selecionada eu não consegui adicionar ele não conseguiu reconhecer lá certo? então é só por causa disso aqui vamos gerar aqui vamos lá tá tá gerando nós vamos ter que fazer o download desse cara aqui tá? tudo porque eu adicionei mais um celular aqui certo? se eu não tivesse adicionado esse celular aqui então isso não ia acontecer então eu posso abrir lá posso abrir aqui em transferências já vai mostrar aqui esse de hoje ó tá vendo aqui? então vamos lá vamos dar dois cliques nele aqui e abriu aqui e agora sim a gente vai poder estar trabalhando com esse cara tá ok? então vamos voltar pro Delphi vejo que tudo é uma lógica né pessoal tudo é uma sequência certo? tudo tem um fundamento aqui vamos pegar aqui o 32 já que a gente tá testando apenas certo? o nosso aqui é o é o qual que é mesmo aqui o nosso? 32 desenvolvimento videoaulas Neri não tá aparecendo aqui aqui ó projeto um aí já tá virado em projeto aqui deixa eu ver aqui bom não apareceu o outro aqui deixa eu tentar de novo aqui mas acho que não vai dar certo aqui não apareceu aqui o outro ou vai vamos ver aqui agora passou estão vendo então só faltou aquele telhinho foi até interessante né as vezes o aluno passa por esse problema e não consegue achar a solução na verdade é só lá alterar editar e agora a gente já vai poder estar testando nele ok? beleza já foi certo já vou já vou abrir aqui ó o onde é que estou? peraí peraí vamos lá já vamos abrir aqui o nosso aqui olha só então aqui esse celular é esse aqui então é aquele que você já conhece que já tinha né então agora nós estamos nesse outro aqui vamos abrir o nosso app ok então beleza então eu estou aqui no celular da Julia vamos abrir opa ative o botul para permitir ah sim preciso ativar o botul então veja que ele deu aqui ó erro ok porque não estou com ele ativo ok então vamos ativar o nosso botul aqui ok vamos ativar aqui aí desativado ele ativamos ele ok está ativado o nosso botul visitamos de novo aqui o aplicativo ok e-mail tá acessou aqui só que bom eu tenho aqui um eu tenho aqui então pessoal um 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 aqui pertinho ó veja então o que ele está dizendo ó que não encontrou esse cara certo então a gente dá um nome esse aqui eu vou dar o nome de Julia para esse celular aqui que eu estou no celular da Julia J opa J U ok ok foi seguido com sucesso então estou aqui na Julia tá certo a partir de agora toda vez que eu entrar aqui dentro dele ele vai localizar essa Julia abriu aqui abriu aqui já localizou a Julia já mostrou aqui na tela se nós olharmos aqui no nosso banco de dados ele já vai estar aqui também cadastrado apenas para mostrar então que ó lá a Julia está aqui certo então cada um com o seu o seu celular com o seu código né vejo que já o que eu vejo que já o código celular dela já é ah não está aqui o da Julia vejo que é o mesmo tamanho desse cara aqui então é isso aí pessoal show de bola hein já está funcionando funcionando perfeitamente já consegue depois registrar quando entra quando sai e faz o diabo no estaquário valeu um abraço até mais tchau